Hoje eu vim aqui no Salgadinha, onde eu comprei esse pedacinho de terra. Aí vim olhar os capim que eu plantei ali embaixo, pra ver como é que eles estão, se já estão pegadinhos. Aí já estamos perto aqui. Vou mostrar a ver. O pasto aqui tá grande, viu? Todo canto tá tudo verde aqui. Tem umas moitazinhas, essas coisas assim, de espinheiro. Aí já botei o menino pra ir brocando. Já começou lá em cima. O bero. Vai brocando, vai tirando essas moitas, pra ficar só o capim. Pra ficar mais, melhor, pros bezerros andarem. Eu vou comprar os bezerros, vou botar aqui, se Deus quiser. Logo, logo. Mas vamos olhar aqui o capim que eu plantei, pra ver se já pegou. As carreirinhas, né? De capim. É tudo pegadinha. Agora eu vou mostrar uma parte ali que não pegou bem. E dizer por quê. Ai, amor, eu vou passar por debaixo do porteiro, né? Para a réplica que não tá ligada. De ligueira, então. Vamos gravar aqui o mar. Olha. Por aqui como tá. As carreirinhas, tudo. De capim aqui, plantada. É, aqui tem a gente que vê que tá pegadinha, né? Todos os pezinhos, todos eles. É, a coisa ali. É. Já o baqueiro é que eu plantei. Mas já é, né? Aí tá aqui tudo, as carreirinhas. Toda carreirinha, todo canto, já fechando a terra. Só tem o quilômetro, mais ou menos uns trinta dias, né? É. Não, tudo pegadinho. Tudo pegadinho. Ele já se espalhando. Já vem gairo daqui a longe, ó. Daqui é perinato. Já vai fechando. Lá dentro da terra, né? Daqui a mais uns, setenta dias, tá um parque bonito. Aí, mano, um. Um capim que eu plantei, ó, pra ver, ó, como falhou. Foi. Não foi? Foi. Não desfaiou, antes. Um despegaram, outros não. Esse aqui. Agora, nega, pô, com os pés, amor. É. Que falhou, sabia, ó? É, ó. Olha, a raiz, eles estão brotando agora. Tem uns, ó, na raiz, ó. Olha lá. É. Olha isso aqui, ó. Isso aqui morreu todinho, mas está brotando aqui, ó. Ah, eu vou pegar isso aí. Agora, isso daqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Não tem nada brotando. Tem, tem o que ajudar com a raiz. O que a gente plantemos, ó, isso aqui foi um talozinho, ó, que pegou. Não arrancou. Foi, quando saiu aquele outro. Quando saiu outro. O que a gente plantemos, cortando o capim com a faca que eu plantei ali em cima, pegou bonito, todo bonito. Está todo fechadinho lá, que nem eu mostrei. Esse daqui foi arrancado de enxadeco, arrancado a raiz, para plantar. Aí, o que aconteceu, ó, a raiz seca e o capim seca também. Eu acho que é a baquiara já velha também. É, essas suqueiras já são velhas. É. No caso, arrancando pela cepa. Eu pensava, no meu pensamento, que era mais vantagem plantar com a raiz. Aí, plantei, comecei plantando com a raiz, me arrancando, com enxadeco e eu plantando, imagino. Mas depois, depois eu vi que estava atrasado o serviço. Para arrancar de enxadeco, estava demorando muito. Aí, eu pedi para ele cortar apenas só o estalo com a faca, cortar embaixo aqui e deixar a raiz. Para vir só o estalo de capim. Aí, já plantei ali em cima, desse jeito. Que aqui foi onde eu plantei primeiro. Aí, o certo é plantar somente o estalo, sem a raiz. Porque o baquiara, quando a gente tira um talo, vou ver se eu consigo tirar um ali, para mostrar a vocês. Ele já vem com a juntinha, na juntinha já tem raiz. Não precisa arrancar a cepa, velha. Mas, irmão, foi poucos pés que falaram assim. Foi assim. Eles com o talo, ele pega melhor mesmo, né? Pega bem melhor mesmo, espinha. Eu lembro que também a raiz, eu precisava que pegava mais rápido. Mas, não é. Os talos. É que o exemplo está aqui, né? É porque o talo já vem com a raizinha, né? Você vê, esse aqui é um talo que eu tirei sem precisar de arrancar a cepa. Mas, ó, em toda junta tem raiz, ó. Tem essa juntazinha aqui, tem essa daqui, tem raiz. Nessa daqui já tem raiz também, ó. Toda juntazinha, ó. É, baducha. Com raiz. Aí pronto, né? Aí, esse galho novo, enraizado, aí a gente pode cortar até aqui, ó. Se cortar aqui, no caso, ó, daqui pra cima. Já fica uma muda com raiz, né? Já fica uma muda daqui. E quando a gente vai plantar, a gente planta os moinhos, não é só um talo assim. É um bocado. Aí, ó, aí já vem todos eles com raiz, não precisa arrancar. Que nem o Arramandeira arrancar aqui com o enxadeco, pra tirar toda a raiz. A cepa mesmo, véia. Foi o que aconteceu. A cepa, véia, que eu arranquei de enxadeco, não prosperou tanto. Pegou aqui, acolá um, e outros não pegaram. Já esse aqui, ó, que eu plantei daqui pra cima, vocês veem aqui como é que tá, ó. Tudo verde, ó, coisa mais linda do mundo, o baquiário, ó, que foi plantado, ó, esse pé, ó, esse outro, ó, como tá, ó. Foi plantado sem a raiz, assim, sem a cepa. A raizinha que vem hoje, ó, como tá bonito. Todo encarreiradozinho, já se espalhando na terra. Aí é uma dica pra vocês que for plantar o capim, não pensar que nem eu pensei no início. Eu pensando que eu arrancando toda a raiz, com um tipo de enxadeco assim, pra vir plantar aquela cepa de capim, eu pensava, no meu pensamento, que era melhor. Mas foi o contrário. O certo é cortar apenas com uma faca, com qualquer coisa que corte, cortar no pezinho embaixo, e os talos já vêm tudo enraizado, e pega melhor. Ó, aquela cepa velha é danada pra fazer isso, que nem aconteceu. Falhar, né? Não pegar todas elas. É mais... É, vai trabalhando e vai aprendendo. Eu nunca plantei capim, que eu nunca criei gado na minha vida. Aí eu não tinha experiência nesse lado. Aí a gente adquire a experiência trabalhando. Aí vê o que é que tá acontecendo, como é o melhor a fazer. E é justamente isso que eu tô explicando. Pra fazer uma plantação de capim, faça isso. Só basta cortar e plantar. E aqui tá tudo verde, graças a Deus, tudo bonito. O pasto, ó como tá aqui, ó. Fechado o capim. Esse cercado, ele vai até depois daquele pé de abacata. Ainda passa pro outro lado ainda. E sobe daqui pra cima. É cinco tarefas, daqui pra cima. Aí tem muito pasto, muito verde, tá muito bonito. Aí eu vou pegar a água de lá da lagoa, que lá tá mais alto o nível. Tá mais alto do que aqui. Eu já medi. E aqui tá com uma média de uns 40 metros mais baixo do que o nível lá da lagoa. Aí eu vou trazê-la de lá pra cá. É três quilômetros. De lá pra cá, três mil metros. Eu vou precisar de comprar de... Eu vou comprar de mangueira. Porque o cano, o cano PVC, vai passar nem muito cercado. O gado, na época do inverno, pisa e quebra o cano. Mesmo aterrado, ele tem, quanto é mais embrejado, ele pisa e quebra. Aí a mangueira não. A mangueira amassa, mas não quebra. Aí é mais resistente pra uma encanação assim, que nem eu quero fazer, mais longe. Aí eu vou fazer. Eu já tenho encanação em casa, com um quilômetro de distância, e fiz com essa mangueira preta. Até hoje nunca deu problema. É por isso que eu quero fazer da lagoa pra aqui. Se Deus quiser. Logo, logo eu tô fazendo essa encanação pra botar água. Porque aqui tem muito pasto, mas água pros bichos beberem não tem. É um terreno que tá no enxuto aqui. Também tem que agitar a água, né? Pra poder ir assim, eu comprar meus bezerros. Comprar uns quatro bezerros, pra eu botar aqui, pra eles ficarem comendo aqui. Qualquer coisa, se eu precisar demais, se os quatro bezerros não tiver dando pra sustentar eles, eu posso arrendar aqui com os meus primos, que tem terra aqui pra baixo, e não tão criando lugar agora, eles arrendam parte pra pessoa. Se for coisa que precise. E se não precisar, melhor ainda. É verdade. Se Deus quiser, dá tudo certo. Botando água, onde tem água, tem vida. Aí dá tudo certo. E agora eu vou procurar Bero. Ele deve tá lá pra cima, brocando o mato. Tá, Bero. Aí eu vou mostrar lá onde ele já brocou, tirando esses matos, que não é capim. Mato mole, essas moitas. Aqui tá tudo faltando do brocadinho, essas moitas. É, sim. Tirar tudo pra deixar só o capim. Pra ficar melhor do que tá dando dó. Aí fica um ouro. E assim, vamos lá em cima agora mostrar lá, né amiga? É. E vai plantar, não vou replantar ainda por aqui, ou não, não precisa, né? Eu saí de casa, no pensamento de vir aqui pra replantar o capim. Mas eu olhando, imagina agora, eu vi que não vai precisar. Porque esse capim se espalha muito rápido e não morreu muito. Foram poucos pés que não brotaram. A maioria brotou. Aí, logo, logo, essa terra tá toda fechada. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou passar um arame daquele toco grusso ali, pegando essas estacas de moligo aqui, ó. Que já tinha, era uma cerca velha, só tá, foi tirado só os arames. Aí eu boto dois fios de arame aí. Quando eu comprar os bezerros, ele não vai ter acesso a esse pedaço. Porque aqui o capim tá novinho ainda. Vou deixar eles aqui, desse lado. Quando esse capim aqui fechar a terra, que formar todinho, Aí é tempo de eu tirar esses dois fios de arame. Aí eles passam pro lado de cá. Fica um cercado só. É, fica bom assim. Fica bom assim porque o capim novo, eles podem pegar e arrancar o pezinho. Que ainda tá com pouca raiz. É. Né? Aí deixa quando ele forrar a terra mesmo, que crescer um pouco assim. Aí eu já tiro os arames e deixo o gado comer. Fica melhor assim. É verdade. Vamos lá, né, meu amor? Vamos lá, vamos ver se não eles acham é bezerro. Vamos lá, bezerro. Aqui encontremos o bezerro aqui. Eu tô aqui, ó. Tô com as coisas nas costas. Nesse mato muito baixinho aqui. Já bloquei um bocado. Já bloquei um bocado, já. Já? Pronto. Tem mais um mato mole, né? É. Cresceu muito. Foi. Então amanhã vem de novo, né? É. Pra ver se adianta mais o serviço. Você tá achando um veerro, né, bezerro, que do brocoso, não já ia pra lá. É, lá na frente. Vamos por aqui, negra. Lá na frente, é. Dá ali, já dá pra ver. Acho que é um bachiarabacalão, tá? É um bachiarabacalão, tá? Tá bonito. Não tá verão. Tá. Eita, mano. Só que tá faltando os bezerros pra passar com ele, né? É. Logo lá do ponto. Ó, como tá vendo aqui, esse capim, né? O grama, né? É, tá bonito, não tá? Tá bonito. Prova de ler, como isso aí. É. Se for provar de ler aqui dentro. É. E dava uma bocada boa. É, né? Amanhã quando eu vim, já desce mais pra baixo, né? É. Vai descendo devagarzinho. Vai descendo. Até chegar embaixo. Até tá pra embaixo. Se Deus quiser. Tá bacana. Tá lindo. Ó, por aqui tem um pé de abóbora gigante. Vai lá, vai lá por todo canto ali, ó. Foi que nasceu, acho que sim, né? Foi. Aí, Bela, já brocou essa parte aqui todinha, ó. Já chegou até lá na frente, onde tem aquelas moitas lá, ó. É. Dali pra baixo tá faltando brocar. Nesse recanto aqui todinho, por cima. Já foi tirado o mato, porque tava um mato grande, alto. Acima do capim. Aí, brocando, esse mato mole se acaba e o capim sai melhor. Nesses cantos fechados de mato. Aí vai ficar tudo verdinho quando terminar. Aí vai ficar uma beleza. Pra botar os bichinhos. Aí, esse é mais um vídeo que eu tô apresentando aqui no Salgadinho. Quando eu comprei esse pedacinho de terra. E tô agenteando pra fazer o cercado pra criar uns quatro bichinhos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço bem carinhoso pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Tá sempre aqui a minha linda esposa. Me ajudando, filmando. Tá sempre junto comigo, graças a Deus. Tchau. Tchau, minha gente. Tchau, um abraço. Um abraço. E o Bé tá aqui. O Bé do canal. É Vânia de Salgados e Bé, né? É verdade. Dá uma passadinha no canal dele que é bom. É isso, amigão do coração. Tem muita coisa boa lá pra vocês verem. É. Tem coisa deliciosa. É. As verdadeiras delícias. É verdade. Vamos lá. Porque Vânia tá fazendo umas coisas. Minha chave lá. Um abraço. Vamos dar uma olhadinha lá, né?